Boa tarde, boa tarde a todos vocês deste canal abençoado no YouTube, boa tarde, hoje dia 29 de 8 de 2023, exatamente agora são 14 horas e 41 minutos, 14 horas e 41 minutos, BA262, saindo aqui de Anagé e eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que me acompanham e orar a Deus para que Deus possa ver sua vida em cada um de vocês, no poder que há no nome de Jesus, Senhor Deus, soberano Pai, no poder que há no sangue do Cordeiro, o Filho Santo de Deus, que foi crucificado por mim, por você, por todos aqueles que creram no teu santo nome, eu quero agradecer o Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado mais um dia, eu quero agradecer o Senhor por mais essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu, ô Deus, quantos queriam estar aqui, Pai, como nós estamos vendo esse mundo, ouvindo, enxergando, andando, falando, trabalhando, ô Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, que a tua graça nos alcança, Pai, todos os dias das nossas vidas, porque hoje, porque hoje, Pai, eu vou entregar nas tuas mãos, Senhor, a alma e o espírito do nosso amigo Ismar, porque hoje foi um dia de perca para nós, porque hoje foi um dia que perca para a família do Ismar, mas eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus todo poderoso, que sabe todas as coisas, e que pode todas as coisas, o Senhor é o Senhor recolher o Ismar, porque chegou o tempo dele, é uma coisa que nós temos que aceitar e não questionar, porque o poder vem, emana do Senhor, e assim sendo, Pai, eu quero clamar o Senhor, orar o Senhor, interceder ao Senhor, por toda a família do Ismar, por toda a família do Ismar, por todos os amigos, por todos do canal Terapia na BR, por todos também do canal Viajando com a Lovocê, que ele fazia parte, ele fazia parte dessa família maravilhosa, que é do Terapia na BR, e também do canal Viajando com a Lovocê, porque eu já tive a graça, Pai, de encontrar com ele, e a esposa dele, nós nos conhecemos, o ano passado, ele estava muito alegre, muito animado, e que o Senhor, Pai, possa recebê-lo, em nome de Jesus, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, que ele vai dormir no pó, Pai, mas que um dia nós encontraremos aí na glória, em nome de Jesus, que eu entrego nas tuas mãos, Pai, agora a família dele, a esposa, os filhos, pais, irmãos, avós, todos os familiares e todos os amigos dele, Pai, eu coloco nas tuas mãos, para que o Senhor traga um bálsamo, Senhor, para essa ferida que foi aberta hoje, com a morte do Ismael, porque nós somos humanos, Pai, essa ferida, ela é muito proporcional, e ela é muito fácil de ser aberta em nós, mas ela é difícil de ser cicatrizada, mas só com a tua presença, através do Espírito Santo, só com a tua presença, através da Palavra, é que vai nesse lugar, e cicatriza para nós, essa cicatriz que ficou na alma, no Espírito, esse abismo que foi criado dentro de nós hoje, mas o Senhor arde nos ajudar a passar por esse dia mau, Pai, esse dia mau, Senhor, que nenhum de nós preparamos para ele, que nenhum de nós colocamos na nossa agenda, um pouquinho, um cantinho, reservado para esse dia, mas esse dia mau vai chegar um dia na minha vida, e na vida de todos que estão me ouvindo, então, por isso, Pai, eu peço, Senhor, prepare esse cantinho de amor, prepare esse cantinho de unidade, para que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, nos preparando, para que nós possamos estar juntos, ao mesmo tempo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus onipotente, pode todas as coisas, o Senhor é um Deus onisciente, sabe, todas as coisas, o Senhor é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, então, esteja, Pai, conosco, esteja lá com a família dele, esteja comigo, esteja com os amigos, esteja com todos do canal Terapia, Pai, que estão muito sentidos, muitos abalados, muito abalado pela pica do nosso amigo, mas o Senhor é Deus e sabe todas as coisas, porque o Senhor é que limita a nossa passagem aqui na terra, porque o Senhor não é limitado ao tempo, mas nós somos, e nós somos peregrinos aqui, até Jesus foi peregrino aqui na terra, e depois subiu aos céus, e foi assunto ao céu, e lá Ele está à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, por isso nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, Pai, com o coração partido, com o coração dilacerado, mas, porém, não derrotado, porque a derrota não faz parte da nossa vida, mas a vitória sim, porque o Senhor Deus, nós podemos passar aqui e trilhar lá na frente, mas lá no futuro, quando Jesus voltar, nós vamos estar firme na presença dEle, e nós vamos levantar e cantar aí o hino da vitória, espiritualmente falando, porque a Tua promessa, Pai, há de cumprir na vida de cada um de nós, então, sendo assim, Senhor, eu quero agradecer o Senhor mais uma vez, e quero colocar nas Tuas mãos, Pai, aos pés do Senhor, do alto e subleno trono que sai a graça e o poder e a glória, para que o Senhor possa ajudar-nos a vencer esses dias mal, Pai, e nós não estamos preparados para Ele, mas que o Senhor está conosco, porque se o mar não se abrir, Senhor, nós passamos por cima dEle, porque o Senhor nos dá força, poder e glória para fazer isso, em nome de Jesus, esteja, Pai, esteja com a esposa dEle, esteja com os filhos, esteja com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os filhos, toda a família, mas também esteja com os amigos dEle, porque nós também estamos sentidos aí a falta dEle, vamos sentir a falta, o nome dEle vai ficar no meio de nós, mas a Tua presença, Pai, é mais poderosa sobre a vida dEle, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, mas que o Senhor possa olhar por nós, em nome de Jesus, nós somos peregrinos, nós somos pequeninos, Senhor, nós somos carentes, ô Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Pai, porque o Teu povo, Senhor, está morrendo, o Seu povo está perecendo, o Seu povo, Pai, está sendo destruído por muitas e muitas doenças, muitas enfermidades mortíferas, mas a enfermidade pode matar o povo, mas não pode matar a alma, porque a alma é a vida do Senhor, a alma, ela vem do Senhor, ela veio do Senhor, ela volta para o Senhor, então pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, porque o corpo é passageiro aqui na terra, Pai, o corpo, ele veio do pó e do pó voltará, mas a alma, o Espírito que está em nós, esse que está falando com o Senhor agora, esse que está orando o Senhor, clamando e intercedendo, essa alma, Senhor, um dia vai prestar conta diante de tudo, por nome da Tua graça, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, abençoa mais essa tarde, abençoa mais esse dia, mas que a Tua presença esteja sobre nós e conosco, todos os dias da nossa vida, enquanto aguardamos, Pai, a vinda do Senhor Jesus, como o Senhor voltou para o esmarco, nós queremos, Pai, eu quero, Senhor, estar preparado para esse dia, preparado para subir para a glória, e não entristecido, mas alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu fiz um outro vídeo agora mesmo ali atrás, descendo a serra de lá para cá para sair a Anagé, e agora eu estou, passei a Anagé, e agora estou subindo a serra de Anagé. Eu já fiz vários vídeos aqui, mas hoje é um dia, assim, até o dia está triste, né, gente? Olha, está apagado, sem sol, está um dia apagado, porque a tristeza tomou conta do nosso coração, porque a tristeza, ela abrangiu a nossa mente, ela invadiu o nosso interior. Senhor, a tristeza, hoje, ela está fazendo parte das nossas vidas, principalmente aqueles que conheceram o Ismar, e principalmente aqueles que viveram com ele, e principalmente aqueles que tinham ele como um irmão, e como um grande amigo. aqui está, Senhor, esse dia, ele está marcado para nós, que é um dia triste, mas não é um dia vencido, Senhor, porque nós não somos vencidos pela tristeza, mas nós somos fortalecidos pelo poder e a glória do Senhor. Então, sendo assim, eu quero dizer para vocês, eu vou gravar esse vídeo aqui, gente, hoje eu não gravei, ontem eu não gravei, gravei só um pequeno vídeo lá em Conquista, né, já coloquei ele aí, mas eu já estava sentindo, assim, alguma coisa vazia na minha alma, mas à tarde, à noite, eu trabalhando na correria, lá em Conquista, fazendo entrega, não tive tempo para nada. À noite, quando eu cheguei no Poço em Anagé, que eu fui daqui para lá, que eu fui para Brumado, que eu abri a mensagem, que eu vi a notícia. A primeira que veio, que veio foi através do Josa e Gilmar, depois os demais vieram me comunicando, e até hoje nós estamos comunicando. Olha, eu vou deixar aí o meu sentimento a toda a família, mas também eu vou deixar aí, invocar o nome do Senhor para a força para a família, para a força, para dar força a todos os seus amigos mais próximos, porque nós precisamos da Tua presença, meu Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, eu gravando esse vídeo aqui, eu quero, eu estou com o coração partido, né? Mas partido assim, mas não desistido, tá? Eu não vencido, estou firme, estou alegre por dentro, mas ao mesmo tempo, a metade de mim está triste pela perda do nosso irmão. Por quê, gente? Porque nós não vamos ter agora, aqui no meio de nós, mas nós temos certeza de que Ele está melhor, não está sentindo dor, não vai mais chorar, Ele não vai mais entristecer, porque Ele vai estar dormindo no corpo, descansando no Senhor, para o dia grande do Senhor, para o dia da volta do Senhor. Então, sendo assim, eu fico tranquilo, seguro no Senhor, e a tranquilidade, ela nos traz descanso, quando você deita a cabeça no seu travesseiro e descansa e dorme, um sono, descanso e paz, sem nada te atormentar, sem nada te preocupar, sem nada te perturbar, é a mesma coisa. Então, quando a gente, a gente se sente triste, mas também não se sente assim, arrasado, porque sabe que Deus está no controle de tudo, porque Ele foi, mas também Ele está no descanso. E nós também vamos um dia, gente, nós também vamos, tá? Nós vamos, nós temos que estar preparados em Cristo, para que esse dia nunca pegue a nós de surpresa, mas sim, já preparado para partir para a eternidade, porque a eternidade é a nossa morada eterna. Aqui, nós somos moradores da terra, passageiros, peregrinos, nós não, nós estamos de passagem, nós não vamos estar para sempre aqui, porque da terra, do pó, nós somos feitos, e do pó, nós voltaremos. Então, sendo assim, essa alma que está dentro aqui de mim, falando, pregando, ensinando, mostrando, filmando, trabalhando, essa alma, esse Espírito, ele vai retornar para Deus. Mas esse corpo, meu corpo, ele vai voltar para o corpo. Por isso que 1 Coríntios diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, nós temos que fazer, deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada no nosso corpo. Nós não podemos contaminá-los com pecado, como Jesus não contaminou-os com pecado. Por isso que o corpo dele era o templo de Deus. E nosso corpo também tem que ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, para que quando chegar o nosso dia, como chegou do Ismã ontem, nós não seremos apanhados de surpresa, porque Deus, ele é Deus fiel. Ele avisa, ele prepara o íntimo, o ser humano, para partir para a eternidade. Quantas vezes já ouvi as pessoas falando, olha, eu vou para o descanso eterno, dia tal, olha, meus dias estão contados. E ia mesmo, porque ele estava sendo preparado pelo Espírito Santo, gente. E isso acontece com o ser humano. Se ele estiver conectado em Cristo, ele será avisado sim, de que ele vai morar na eternidade. Tá? Então, sendo assim, nós temos que, nós temos que, sendo assim, nós temos que preparar, para que nós possamos aí, estar sempre presente, com ele. Sempre unido, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos faz unir-se, a Deus. Ele é o Consolador, que Jesus nos enviou. Então, sendo assim, nós estamos aí preparados, tá? Não totalmente, 100%, mas nós vamos estar, meios preparados, para subir com o Senhor. Para dormir no pó, e aguardar a vinda do Mestre, Jesus Cristo. Porque só ele, é Deus, só ele, é Santo, 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 é o teu nome. Aleluia. Glorificado seja o nome, do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória, é para ele, por ele, e para ele, para sempre. Porque Jesus, gente, quando andou aqui nessa terra, ele preparou a humanidade, para esse dia também. Ele preparou até os seus discípulos, olha, eu vou subir para Jerusalém, lá o filho do homem, será, açoitado, será cuspido, será, chicoteado, ainda será crucificado. Os discípulos não entendiam, gente, o que Jesus falava. É igual hoje, nós não entendemos, o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que estar bem conectados a ele, para entender a vontade dele. Então, os discípulos na época também, não estavam preparados para isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ainda não estava na terra. O Espírito Santo de Deus, estava em Jesus, mas não estava à disposição, de qualquer um na terra. Só veio ficar à disposição, no dia do Pentecoste, quando Jesus prometeu para eles, olha, eu vou para o Pai, mas os enviarei o Consolador. Vocês não ficarão ófãos, vocês não ficarão sozinhos, abandonados. Eu vou enviar o Consolador, cumprindo assim, a promessa do Pai. O Pai já tinha prometido, o Espírito Santo de Deus na terra. Então, Jesus falando isso, eles ainda não entenderam. Mas, quando chegou o dia do Pentecostes, aí que eles foram entender, porque o Espírito Santo, que desceu do céu, encheu aquele lugar, e contaminou todos eles, aí eles passaram a ouvir, a voz de Deus, diretamente, do trono de Deus, através do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo de Deus, trouxe na memória deles, tudo aquilo que Jesus havia dito. E assim, foi revelado a palavra de Deus, para eles, através do Espírito Santo. E hoje, é revelada para nós, através do Espírito Santo, através das escritas, que os discípulos de Jesus deixou. Então, o Espírito Santo, ele usa você, ele usa a palavra, ele usa qualquer um, quem ele quiser, para transmitir as mensagens, que ele tem que trazer do Pai. E sendo assim, nós estamos hoje, avisado por ele também. Avisado que o inimigo está curioso, avisado que nós temos que andar no caminho da luz, para que as nossas obras, sejam vistas por todos, e por Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o Pai é luz, porque nós somos filhos da luz. Porque Jesus é luz, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. O sal tempera, o sal incomoda, o sal coloca gosto, sabor. Então, ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra. Ele é o que dá sabor, o que dá gosto, servir ao Pai Todo-Poderoso. Essa é a diferença, de quem conhece Jesus verdadeiramente, de quem não conhece. Porque ele faz, a menção do sal, porque ele tempera. O sal, você põe ele na carne, você põe ele na verdura, você põe ele no arroz, no feijão. Então, ele tempera qualquer coisa. e Jesus está aí para temperar nossa alma de qualquer coisa também, em nome de Jesus. Qualquer um, qualquer ser humano, qualquer etnia, qualquer língua, qualquer raça, qualquer nação, pode receber o Cristo Salvador, em nome de Jesus. Porque o Cristo Salvador, ele é como o sal da terra. Ele é a luz do mundo. Porque a luz do mundo, ela brilha. O que está na luz, não fica oculto. Tudo é feito ver por todos. Tudo é feito às claras, para que todos vejam a obra de Deus, e não em de Jesus. Assim, a luz do Senhor tem que brilhar em nós. E sendo ela brilhando em nós, nós estaremos na claridade, e assim, sendo, todos vão ver as nossas obras. Todos vão enxergar, o poder e a glória de Deus, que está sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que o servem em espírito, e em verdade. E quando Jesus diz, olha, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, porque existem os falsos adoradores. Os falsos. Os falsos adoradores. E se não existissem os falsos, ele não precisava dizer que estava à procura dos verdadeiros. Ele ia dizer assim, olha, o Pai está à procura dos adoradores. Mas não, ele está à procura dos verdadeiros. Porque muitos estão adorando mentirosamente. Muitos estão dizendo que adoram, mas não adoram nada. Muitos estão dizendo que eu sou um adorador, mas não é. Ele é mentiroso. Em João 8, 44, diz que o Pai da mentira é Satanás, é o diabo. Ele foi homicídio desde o princípio, e nele não se encontra a verdade. E ele é Pai da mentira. Então, se você está mentindo, você é filho do diabo. Então, não menta. Nem grande, nem pequeno. mas por quê? Porque quem é o Pai da mentira é Satanás, e não o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E sendo assim, nós vamos continuar aí buscando no Senhor. Buscando no Senhor, porque é no Senhor que nós encontraremos paz. É no Senhor que nós encontraremos vida eterna. Por isso, ele disse, creio em Deus e também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. se não fosse assim, eu não teria dito. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Porque o próprio Jesus era Deus, gente. O próprio Jesus é Deus. E o próprio Jesus continuará sendo eternamente Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, ele nunca deixou de ser, ele nunca vai deixar de ser, e ele vai continuar sendo Deus dos céus e da terra. O Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Principalmente nos dias difíceis como nós estamos atravessando aí com a nossa perca do nosso amigo Ismar. Com a nossa perca, não? Com a partida do nosso amigo Ismar. Porque ele partiu, gente. Ele fez uma viagem. Uma viagem que só de ida, não tem volta, né? Porque ele já veio e agora ele voltou. Porque ele veio de lá. Ele veio da terra, do pó, e agora ele voltou para o pó e a alma voltou para Deus. Então, é um é uma uma viagem sem volta. E por isso que eu sempre digo, nós somos transitórios aqui. Nós somos passageiros, peregrinos. Um dia nós vamos partir daqui e nunca mais vamos voltar aqui. Porque nós vamos morar eternamente no Pai. Nós vamos morar eternamente com o Pai para adorar e exaltar o nome dele, o nome de Jesus. Amém? E que a graça e o poder e a glória de Deus estejam no coração de cada um de nós em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus. Essa carreta vai entrar aqui, gente. Eu estou só esperando ela sair fora da faixa, né? Porque pode pintar um carro, né? Agora dá para mim. Então, gente, eu quero dizer para vocês que se você estiver em Cristo Jesus, nova criatura é. A palavra de Deus diz isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se a nova criatura ele é filho de Deus. Aquele que está em Cristo, ele passa a ser chamado filho de Deus. O melhor, dá-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. porque nós não tínhamos direito. Nós éramos criatura de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós batizamos, sepultamos nossos pecados originais e andamos na luz com ele, nós passamos a ser filhos de Deus. O herdeiro de Cristo e filho de Deus. Assim, nós temos o nosso lugar garantido. Por isso que a palavra diz que nós seremos julgados por ele. Nós vamos alcançar o trono da graça, chegar diante do trono da graça. Lá em Apocalipse 20, 11 a 15. E assim, lá nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Vai abrir um livro, vai abrir o outro livro, vai abrir o livro da vida. E aquele, e todo aquilo, todas as nossas obras vão estar ali naqueles livros. E nós vamos ser julgados por elas. Se for obras boas, para a salvação eterna. Se for obras ruins, para a condenação eterna. Isso aí, ninguém vai escapar. Ninguém. nem você, nem eu, nem aquele que é, nem aquele que já foi. Não. Todos nós vamos prestar conta por igual diante do trono da graça de Deus. Lá é o final das almas, né? Lá é o final dessa alma, desse espírito que está aqui nesse corpo falando com vocês. Lá finaliza. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você vai pegar o caminho da salvação, se você vai pegar o caminho da condenação. É lá que se fecha nosso ciclo espiritual. Porque o corpo material se fecha aqui na terra como o do esmar. Fechou hoje aí, foi sepultado aí às 10 horas da manhã. Aí fechou o corpo. Fechou. Chegou o final aí do corpo. Ele foi feito do pó, do pó e voltou. Agora a alma dele vai dormir no pó e vai voltar para Deus na hora certinha do dia que Jesus voltar e buscar aí os mortos, sem Cristo e Jesus. Amém? Então, sendo assim, nós temos essa esperança de viver para sempre adorando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Dia e noite adorando e exaltando o nome dele. Gente, o tempo está tampado para chover, né? E não é diferente, né? Lá, filhão. Já está vindo a chuva lá. Já está formando lá. As montanhas já roçaram, né? Vocês estão vendo aí como o tempo está aqui. Eu estou vindo aqui de Anagé para Vitória da Conquista, viu? Esse caminho aqui é de Anagé para Vitória da Conquista BA262, né? BA262. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus prometeu e ele cumpre. Agora, e nós? Ele é fiel com a tua palavra. Mas nós temos que ser fiel a ele também para nós merecermos ele ser fiel na tua palavra, e se ele prometeu, se ele prometeu, ele cumpre. Porque os remanescentes de Deus nunca acabou de sobre a terra. Sempre existiu os remanescentes. E eu, da fundação do mundo, Deus sempre separou os seus para que pudessem adorar e exaltar o nome dele. Para que pudessem abrir as portas do céu e atender as necessidades dos cristãos, dos servos, dos filhos e do povo remanescente de Deus. Pecaram, pecaram, nós pecamos, pecamos, mas Deus, pela sua misericórdia, através do Espírito Santo, ele vai nos modulando, nos moldando, não é melhor, ele vai nos moldando até nós alcançarmos aí a santidade em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Olha, sejam santos como eu sou santo. E Paulo vai mais a lei, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. E também, Paulo vai e fala, olha, sejam, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, que Paulo estava falando que ele imitava Cristo, com os caminhos que Cristo andou, ele também andava. Ele andava com Cristo. Ele era um imitador de Cristo e que nós fôssemos imitadores dele. Ele se colocou até bem aí essa parábola porque eles sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É maravilhoso, gente, ouvir isso aí. Por quê? Porque quando Cristo vive em nós, nós não temos medo da morte. Quando Cristo vive em nós, nós temos a certeza de que nós somos passageiros. Quando Cristo vive em nós, nós temos a certeza de que nós vamos, com esse corpo aqui, vai voltar para o pó, mas o que está dentro desse corpo aqui, Deus vai receber de braços abertos como está lá em Mateus 25, de 31 a 41. Vinde bendito, meu Pai, para o reino. Para o reino. Olha. Então, que Deus possa iluminar nossa mente, nosso coração, nosso espírito e que nós sejamos dignos da presença dele para aguardarmos o dia da nossa redenção. Porque o nosso amigo Ismar, ele chegou o dia da redenção dele, foi ontem, o último momento dele. Foi ontem, o dia da redenção. Agora, a nossa, ainda um dia vai chegar também. Então, que nós sejamos iluminados pela luz divina do Espírito Santo, pela luz do Senhor, que ele disse, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim, não, 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 aquele que está em mim, não ficará em trevas. E glorificado, sendo o nome do Senhor Jesus. Ele veio como homem para morrer no meu lugar e no seu lugar. Porque jamais ninguém teria morrido por nós. Jamais ninguém teria se entregado ao sofrimento por nós. Mas Jesus veio, ele era, ele é, ele continua sendo o Filho de Deus e ele se entregou por nós para a remissão dos nossos pecados. Porque a morte, ela não tinha, não tinha vencida por ninguém. Todos morriam e por seis de Abraão. Então, ficavam presos lá. A morte prendia eles lá. E agora, Jesus veio e a morte não segurou ele. Ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte, prendeu ela e satanás e voltou para provar que ele era Filho de Deus e que ele tinha poder, autoridade sobre a morte, sobre o inferno e sobre tudo mais. Por isso, ele prometeu, lhe darei poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso aí, gente, significa demônio, satanás, e satanás e seus demônios, né? É isso que significa, serpentes e escorpiões. São animais venenosos que nos matam, que nos atacam. Então, é os demônios, né? Ele que nos ataca, ele que quer nos levar, tirar da presença de Deus para nos levar para a condenação eterna. Mas só que Jesus, ele falou que nos deu poder para pisar a cabeça deles para que nós possamos vencer aí essa batalha em nome de Jesus. Amém? Um abraço especial aí para todos vocês que estão me ouvindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos juntos aí, gente, a chuvinha está chegando, né? De novo, né? Eu saí daqui ontem, gente, 8 horas da noite, estava quase chovendo. Saí daqui de conquista, estava falando. Para livramento, para abrumado, né? Estava quase chovendo. E quando cheguei lá em Anajé, que eu dormi lá, era, já 11 horas da noite começou a chover. E choveu, e choveu, e choveu. E para o mato, choveu bastante, 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 molhou bem mesmo, graças a Deus. Então, nós precisamos aí, nós precisamos de chuva, né? E a chuva é dádiva de Deus, a chuva é vida, a chuva é tudo na nossa vida. E sem ela, é impossível sobreviver na face da terra. Por isso que passou três anos e meio sem chover, e o povo estava morrendo, correu tudo, acabou tudo, mas aí Deus usou o seu profeta, Elias, que orasse, e o céu abriu, e a chuva veio, uma chuva seróide. Uma chuva seróide, gente, é uma chuva de vida, chuva de produzir, é uma chuva que alivia a falta das coisas, uma chuva que vai matar a sede e que vai matar a fome também. Porque através da chuva as plantas se produzem, através da chuva nós matamos a nossa sede e através da chuva nós temos alimentos todos os dias da nossa vida. Amém? E que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês. Olha aí, está caindo roposo a chuva. E é isso aí, nós estamos aí, mas parece que o tempo pra cá ela vai clarear, não? A chuva vai passando pra lá e nós estamos passando pra cá. Por isso nós estamos encontrando com ela aqui, né? BA 262, hoje dia 29, 8, 2000, Exatamente agora são 15 horas e 11 minutos. 15 horas e 11 minutos. Eu quero deixar esse horário todo, porque eu falo esses horários, eu falo as datas para que você saiba o dia que eu estava passando nesse lugar, a hora que eu estava passando nesse lugar. Porque daqui um ano, dois anos, nós vamos assistir o vídeo e aí, mas espera aí, que dia que foi feito esse vídeo? Que hora que ele passou lá? então, isso é muito bom. Isso fica registrado, né? Como um registro. É a mesma coisa você fazer um documento e não colocar data nele. É a mesma coisa você fazer um documento e não falar, não colocar data e nem falar nada do local, a cidade, o estado. é a mesma coisa, esse documento ele perde a validade, porque você não sabe de onde veio nem quem veio. Então, aí você já sabe que é o canal Viajando Falou Você, que sou eu, Geraldo, e o horário que eu estou passando aqui na BA262 e o trecho também o percurso, né? Eu passei na Géia e já estou quase chegando em Vitória da Conquista. Então, o dia que vocês verem o vídeo, vocês sabem, né? E no topo do vídeo também, geralmente, eu escrevo, né? A data, né? Sobre o que, né? Onde eu estou passando. Mas é muito bom isso aí, muito bom ser esclarecido, né? E, muita gente aí tá pedindo, olha, eu vou viajar, sair do Rio pra Paraíba, sair de São Paulo pra Paraíba, me orientem com o caminho melhor. Olha, é, eu peço a vocês, vocês que estão aí, que estão aí pedindo, né? Pra informações, pra qual estrada que é melhor, pra qual caminho, vocês têm que fazer isso já aproximando aí, quando vocês começarem a fazer a programação de viagem. Porque eu aconselho vocês a fazer o plano A, o plano B, o plano C para as viagens. Por quê, gente? Porque o plano A, ele é o original. Se ele, se tem alguma zebra, se tem alguma coisa na estrada, você vai partir para o plano B. Se o plano B não funcionar, você vai partir para o plano C. Por quê? Porque assim você não é pego de surpresa. Você tem uma saída de mestre, né? Por exemplo, você quer estar de atal em tal lugar, aí você conta, olha, eu vou gastar três dias de viagem. para o plano A funcionar e o plano B e o plano C, você sai um dia antes. Não tem necessidade de você sair em cima. Sai um dia antes, né? E faz a programação direitinho, leva tudo aquilo que precisarem, né? Tudo aquilo que você imaginar que você vai precisar numa estrada, né? Suponhamos que a pneu fura, a estrada está interditada, você está com o filho, você não está com o filho. Então tem que programar tudo direitinho para que vocês possam aí fazer aí uma ótima viagem. E aí, aproximando, aproximando o dia da viagem, uma semana antes, por exemplo, que você vai começar a fazer o seu plano A para não B, para não C, aí fica mais fácil a gente informar para vocês. Porque a informação da gente vai persistir, ela vai ela vai estar bem atualizada para você. E sendo assim, você vai usar as informações corretamente. Mas se eu der uma previsão para você agora aqui, se eu falar alguma coisa para você, se eu orientar agora você e você vai viajar só em dezembro, só em janeiro ou no início do ano, então você, daqui até lá, você já pode acontecer muita coisa. muita coisa. Pode chover muito, estragar a estrada, pode interditar a estrada, pode acontecer muita coisa. Então, agora dentro de uma semana antes da viagem, já pode fazer aí a sua programação e me procurar que eu puder, eu vou informar todos vocês. as vezes eu faço uma programação agora, olha, está cheio de buraco lá em Araceto, cano, muito buraco mesmo. Aí quando chega lá já está tapado, daqui 3, 4 meses está tapado. Então, não funciona assim. Funciona o mais próximo possível, né? O mais próximo possível funciona. e assim, você vai usufruir aí das informações corretamente, tá? Mas não esqueça, gente, faça o plano A para não vir para você. Ora, Deus entrega nas mãos do Senhor porque a estrada, ela está uma armadilha. A estrada ultimamente está muito perigosa. Vocês podem ver aí nos meus vídeos, né? Outros vídeos aí, vocês podem ver, assistir aí, que a negligência está muita. A falta de amor ao próximo, até a própria vida está muita. Então, vocês têm que fazer esses planos, consagrar a Deus, para o Senhor, se for da Tua vontade, os meus planos, se for da Tua vontade, vai correr tudo certinho, segundo a Tua vontade, não a minha. Mas se não for da Tua vontade, não deixa que eu faça essa viagem, impeça ela, em nome de Jesus. E aí, gente, vocês podem estar na mão do Senhor e Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e precisamos. Então, sendo assim, a previsão para mais próximo da viagem de vocês é mais mais consistente, mais certo, mais correto, tá bom? mas eu vou deixar aí o meu abraço a todos vocês que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar aí um abraço especial para o Everaldo Antônio Ferreira, ele é do Rio de Janeiro. Um abraço, Everaldo, um abraço aí, Deus abençoe você, meu irmão. O canal do Vitinho, né, gente? O Jó Breno Santos, um abraço especial para o Vitinho lá em São Paulo e o canal dele, Jó Breno Santos, né, que a Adriana Santana, que é a noiva dele, que mora lá em Piões, em Ovidar Cunha. Um abraço especial, Adriana, um abraço especial para você, para os pais, toda a sua família e que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. O irmão Ademir Soares também, lá de Sorocaba e a tua esposa, toda a sua família, um abraço especial para esse casal maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. O Fernando, né, ele é filho da Dona Maria, Dona Maria Pedrosa, lá de Petrolina. Um abraço, Fernando, Deus abençoe você, meu irmão. E o Fernando, gente, ele mandou um abraço aqui para a gente, mandou um alô para ele. Maria Pedrosa, lá de Petrolina. Ela que tem 93 anos, né, e Deus abençoe ela, Deus abençoe toda a sua família, né, praticamente o seu, praticamente a sua família está toda aí me seguindo, me acompanhando. Olha, muito obrigado, gente. Eu vou pedir um favor a vocês, todos vocês, quando vocês abrirem os meus vídeos, por favor, deixa lá o like, deixa a curtida, que é necessário para nós. Confere a inscrição se está feita mesmo. deixe seu comentário e pode assistir à vontade, tá bom? Mas que Deus possa iluminar a sua vida, a sua mente, ouvindo as palavras de Deus aí, em nome de Jesus. o Jô Vibrido, gente, lá de Santa Luz, mas mora lá em Ilha Velha, São Paulo, lá perto de São Sebastião. Oi, o Jô Vibrido, um abraço especial para você, meu querido, adorando para você, tá? Que a graça de Deus te alcança, que você seja curado aí dessa, desse problema de saúde que você está passando aí, porque nada fica para sempre, tudo é passageiro aqui na Terra, tá bom? Um abraço especial para você, meu querido, Deus abençoe, e tamo junto. O Manelzinho, de novo, cruzeiro, ele manda um abraço especial aí para toda a família, né? Para o pai dele, o seu João, o Tonico, irmão dele, a mãe dele, e também ele manda um abraço especial para o filho, né? O André, o André, seu filho, a filha Manuela, e a esposa Maria, Maria Eliette, né? E para todos os seus pais aí, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça de Deus esteja com cada um, tá? A dona Maria Eliette, a esposa do nosso amigo Manelzinho, também o filho, né? O André, e a Manuela, sua filha, né? Deus abençoe o Tonico, seu irmão, seu pai, seu João, aí a mãe dele também. Um abraço especial para todos vocês em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus ilumine o caminho de cada um de vocês aí. Amém. O Ronaldo, né? Ronaldo Duque, ele é de Manoel Venturino, um abraço especial para o Ronaldo Duque, tá sempre junto comigo aí também. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela fidelidade, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Paulo Raimundo, São Gabriel, na Bahia, um abraço especial para ele, mas ele mora em São Paulo, viu gente? Um abraço. o Maurício Francisco, ele é de Comercino, mas mora em BH. Um abraço especial para o Maurício, Deus abençoe você, viu meu irmão? O Geovano Belamino, né? Lá de Maresia, São Sebastião, litoral de São Paulo, um abraço especial para ele, um abraço especial também para o Eude, né? O Eude é cunhado do nosso amigo Ronaldo Serafim, um abraço para o Ronaldo, para o Serafim, lá em São Sebastião, um abraço para a Larinha, filha dele, Deus abençoe a Larinha, Deus abençoe a o Ronaldo, a tua esposa, toda a família aí, em nome de Jesus, amém? Um abraço especial para vocês, viu? A Liara Fernandes, gente, um abraço especial para a Liara Fernandes e também para o Tiago, né? Um abraço especial para o Tiago, Deus abençoe todos vocês aí, viu? o Manuel Carvalho, de Santa Luz, ele mora lá de Sissalândia, né? Um abraço especial para o Manuel Carvalho, lá de Sissalândia, Santa Luz, que Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus te alcança, viu? o Gilvan de Girajuba, né? Um abraço especial para o Gilvan, que Deus abençoe ele também, o Paulo Miranda de Pancos, no Espírito Santo, ô Paulo, um abraço, viu? Um abraço para você, para a tua esposa, Juliana, para a Gilbana, sua filha, dona Maria, sua mãe, especial para ela, um abraço especial para ela, para a Marlene Miranda, Marinheta Miranda, Sara Miranda, Joia Miranda, Marcos Miranda, toda a família Miranda, receba aí o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito, todos vocês, tá? em nome de Jesus, nós estamos passando aqui agora, gente, vitória da conquista, tá? Anel Viário, de vitória da conquista, olha aí, como é que o tempo está tampado, aí para a chuva, ó, ontem estava até esse jeito, assim, estava, saí daqui 8 horas da noite, mas não tinha chuva não, mas depois que saí, choveu aí, tem até poça d'água aí, olha aí, o Aldo José, lá de São Paulo, ô Aldo, um abraço, meu querido, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? O Manuel Ferreira, um abraço especial para o Manuel Ferreira também, o Zé Raimundo de Araxá, ô José Raimundo, alô você, um abraço, Deus abençoe você, meu irmão, o Ronaldo Barbosa, um abraço especial para ele, o Paulo Eduardo, lá de Guarujá, São Paulo, um abraço, o Anel Hilton Freitas, um abraço especial, lá de São José do Rio Preto, né? Um abraço especial para o Anel Hilton Freitas, que Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus se alcança, viu? Ivan Silva, oi Ivan, um abraço, viu? Ivan Silva está sempre junto aí, sempre comentando, um abraço especial para ele, Sérgio Leocardi também, um abraço especial para o Sérgio Leocardi, esse aí tem muito tempo que me acompanha, muito tempo mesmo, está sempre junto comigo, eu agradeço muito de coração, e que Deus possa abençoar ele poderosamente. a Maria Dias, ela mora no Rio de Janeiro, mas ela é da Paraíba, um abraço especial para ela aí, que Deus abençoe ela, o José Zito de Jesus, ele é de Monte Santo, mas mora em São Paulo, um abraço especial para o José Zito, José Zito, um abraço, o Paulo Marcelo, de Livramento Nossa Senhora, um abraço Paulo, Deus abençoe você meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? O César de Medina, mas mora lá em Guarulhos, São Paulo, um abraço aí, viu César, Deus abençoe você meu irmão, o Marcelino, de Santana do Ipanema, ô Marcelino, um abraço aí, viu? Marcelino lá de Santana do Ipanema, um abraço especial para ele, o Frank Sinata também, de Santana do Ipanema, né? Ele mora em São Paulo, né? São Paulo é, Frank Sinata mora em São Paulo, um abraço especial para ele, um abraço especial também para o Apolônio, ele mora no Rio, mas ele está descendo aí, está vindo lá de cima, da Paraíba lá, do Ceará, ele está descendo aí, Deus abençoe você meu Apolônio, Deus abençoe, e faça uma boa viagem de volta, no nome de Jesus, amém? O... o Agilce de Olhos d'Água das Flores, na Lagoas, um abraço especial para ele também, ele mora em São Paulo, meus pais dele moram lá em Olhos d'Água das Flores, Deus abençoe você, viu Agilce, e toda a sua família, tá? E também eu tenho aí o... o Érico e Cissa, gente, o Érico e Cissa, eles são de Arapiraca, mas moram em São Paulo, inclusive o Érico, gente, ele está com um apartamento para vender, lá na... festinha da Avenida Paulista, lá no centro de São Paulo, tá? O apartamento é muito luxo, ele mandou os vídeos para mim, muito luxo mesmo, então eu peço aí vocês que... está querendo comprar um apartamento lá em São Paulo, ou mesmo você conhece alguém que está precisando de comprar um apartamento, está querendo comprar um apartamento, comunica aí por favor, tá? e comunica para que nós possamos entrar em contato com o Érico e vocês comprarem esse apartamento muito luxo, viu gente? Diz ele que é 70 metros quadrados, construído, dois quintal, e... e... o valor 350, mas dizer que é negociável, viu? A... a tabela dele mesmo lá, o preço, a avaliação, né? É feita a avaliação, é... 370, 370, e que vai 350, mas negocia ainda, e os documentos tudo prontos para financiar, se não precisam, não tem nada atrasado, formadinho, então se você interessar aí, ou conhecer alguém que interessa, por favor, me chama no zap aí, 319-7512-2830, 319-7512-2830, é o meu zap, é só me chamar que eu vou passar o seu número para ele, e aí ele vai ligar para você, combinar com você aí, e mandar aí os vídeos, para você ver a casa, sei lá, combinar direitinho com ele, tá bom? Então você que mora em São Paulo, precisa comprar um apartamento, você que mora fora, e precisa comprar um apartamento lá, você que conhece alguém, precisa comprar um apartamento, dá um toque aí, por favor, vamos ajudar o Isma a vender esse apartamento dele, porque ele quer vender, e montar um negócio, ele vai lá em Arapiraca, viu gente, na terra dele, ele vai montar um negócio lá, um comércio lá em Arapiraca, é para isso que ele quer vender, tá? São coisas que ele conseguiu adquirir, né, no decorrer dos anos, que ele está em São Paulo, e agora ele quer vender, para voltar lá para a terra dele, montar aí um, montar aí um negocinho para ele, tá bom? Um abraço aí especial, que Deus abençoe você, viu Isma? A tua esposa também, toda a família, viu? E também a gente tem aí o Paulo Cruz, né, de Lauro de Freita, ô Paulo, um abraço, viu? Paulo Cruz é de Lauro de Freita, um abraço especial ao Paulo Cruz, que Deus abençoe o Paulo Cruz, abençoe a ele, toda a família dele, né? Nós estamos juntos aí, viu meu irmão? Que a graça, que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus, tá? Aí está o Atacadão, viu gente? Aqui em ABIAS 116, tá? Aí o Atacadão à esquerda, né? Atacadão que queimou todinho aí, o ano, o ano, no início do ano passado, parece, e eles já construíram já e, já está funcionando a todo o apoio, tá bom? Iniciando aqui a BR-116, Vitória da Conquista, um abraço a todos vocês aí, Vitória da Conquista, né? Meu irmão lá no, mora dos pássaros, também, um abraço especial pra ele, o Zemilson, né? O Neto Baixinho, gente, ele é da Paraíba, e ele é a Irene, esposa dele, mas mora lá em Campinas, São Paulo, um abraço especial pra ele, o Ronaldo lá de Guarulhos, Ô, Ronaldo, um abraço, viu? Ronaldo tá sempre, manda um alô pra gente aqui, Ronaldo de Guarulhos, um abraço especial pro Ronaldo, que Deus abençoe você, viu? Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo, de coração, viu? E o Antônio Nunes também, um abraço especial pro Antônio Nunes, muito obrigado, viu? É um borracheiro, né? Que Deus abençoe você, viu? Deus abençoe também o Silveiro Costa, de São Paulo, um abraço especial pra ele, São Antônio de Capoeira, lá em Garanhões, aí mora em São Paulo, um abraço especial pro Antônio aí, Deus abençoe ele, e toda a sua família, viu? O Orlando, filho do Belamino, né? Do senhor Belamino, um abraço especial pro senhor Belamino, um abraço especial pro Orlando, um abraço especial pra toda a galera aí, que me acompanha, né? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, no nome de Jesus. A Lúcia Helena, né? E o Alassil, lá de Lavras, um abraço especial pra esse casal maravilhoso, aí, Lúcia Helena e Alassil, lá de Lavras, um abraço, viu? O São Antônio Carlos, né? Alves, Antônio Carlos Alves Rocha, um abraço especial, o Darlan de São Paulo, um abraço especial pra ele, o Hélio Novaes, de Santana, o Hélio Novaes de Santana, ele lá de Ipiaú, mas mora em São Paulo, um abraço especial aí, e Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. parou tudo, tem informação aí, ó, esse menino é novinho policial, aí ele parece com o Lucas, Gostar a galera toda aqui, e aí, é gente, a gente tá a galera toda aqui, viu? Ué, tu já é a filha que formou, gente, aqui na Polícia Federal, de Vitória da Conquista, parando tudo aí, ó, ela tá pegando ali, tá? parando tudo e todos, mas é isso aí, então meus amigos, eu quero deixar, deixar o meu abraço aí a todos vocês, tá? a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, todos esses que eu falei o nome, né? Todos aqueles que, estão me acompanhando neste canal aí, tá? o Eronildo Dantes, da Pecerica da Serra, São Paulo, ô Eronildo, um abraço, viu, meu querido? O Valdenezes também, o Valdenezes, tua esposa, né? O Valdenezes tava aí na Paraíba, agora ele voltou, dizia que chegou ontem em casa, o Valdenezes, um abraço, viu, meu querido? Deus te abençoe aí, Deus abençoe a sua esposa, um bom descanso, tá? E tamo juntos aí, viu? O Damião de Rui de Ramos, lá em São Bernardo do Campo, ô Damião, um abraço, meu querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua esposa, Simone, toda a sua família, em nome de Jesus, tá? Eu quero deixar o meu abraço também aí, gente, para todos aí do Terapia, né? O Josa, né? O Josa, toda a sua família, o Gilmar, toda a sua família, o Ari, né? Também, toda a sua família, o Joseni, o Reginaldo Barros, o Luiz Filhos Berto, a família Genuário, o Edson Costa, que Deus ilumina a vida de cada um de vocês, proteja e liga de todo mal, tá? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ilumina o caminho de cada um de vocês, para que vocês possam aí fazer a vontade dele, e viver para a eternidade, amém? Um abraço especial para todos vocês aí, viu gente? saindo aqui de Vitória da Conquista, um abraço aí, e eu quero também deixar o meu abraço aí, gente, para o Nivaldo, já que é, né? Ô Nivaldo, um abraço, viu? Deus te abençoe aí, o Nivaldo, a Dona Raquel, a Dona Raquel, o Nivaldo, as suas netas, né? As suas filhas, toda a família aí, e alguém fez aniversário essa semana, né Nivaldo? Você disse que ia fazer aniversário aí, não sei se foi ontem, é muita coisa para me lembrar, Nivaldo, e acabei não lembrando não, tá? Mas que Deus abençoe aí, aniversariante, e que o Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vocês aí, e que essa data repita por muitos e muitos anos, em nome de Jesus, amém? Amém? Meu irmão Antônio, lá de Santo Estevão, mas mora em São Paulo, ele, a Mari, esposa dele, um abraço especial para a Mari também, a Mari já deve ter chegado em casa já, né? Que ela ia viajar para cá, não ia vir embora, ô irmão Antônio, um abraço, viu? E a paz do Senhor Jesus reina sobre você, meu irmão, que a graça de Deus alcança vocês todos aí, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, tá? E, eu quero deixar o meu abraço aí para o Jorge, irmão do irmão Antônio aí, Jorge lá do restaurante, né? Em Santo Estevão, um abraço, Jorge, para você, para o teu esposo, para o teu filho, para toda a família aí, né? Que a graça de Deus alcança cada um de vocês, em nome de Jesus, e quero também deixar aí um, meu alô, para o, para o Laércio Coutinho, né gente? O Laércio Coutinho, ele é do, LC Missões da Estrada, né? Um canal, um abraço especial para ele, o senhor Adair, do Bairro Tomba, lá em Feira de Santana, também, um abraço para ele, para a Dona Anissa, Léo Escarreteiro, seu filho, a sua neta, Maria Clara, também o Márcio Quierme, ô Márcio, um abraço, viu? Tamo juntos aí, tá? Deus abençoe você, Márcio, Márcio Quierme, lá na Cidade Nova, na saída da Serrinha ali, o senhor Júlio César e a esposa dele também, um abraço especial, o Zito Cururu, lá de Itabuna, ô Zito, e aí a meta, esposa, seu neto, toda a sua família, receba aí o meu carinho, o meu abraço especial para vocês, tá? E que o Espírito Santo de Deus, esteja no coração de cada um de vocês aí, em nome de Jesus. É meus amigos, é isso aí, agora são 15 horas e 38 minutos, aproximando aqui da, aproximando aqui da, da fiscalização de conquista, do posto fiscal, né? Posto fiscal de conquista. Passando aqui do posto fiscal de conquista, um abraço especial aí, para todos vocês aí, tá? Imposto fiscal. E também, gente, eu quero deixar o meu abraço especial também, para o, o Regilu, né? Mora em Cante Santana Mena, lá no bairro Tomba, o Regilu é um canal também, um abraço especial para ele, um abraço especial também para o, Bal de Candês, ô Bal, alô você, um abraço, também para o nosso amigo Antônio, lá de Catu, Antônio Reis, de Catu, mas Salvador, um abraço especial para ele, um abraço especial para o Fernando, lá de Dias da Ávila, toda a sua família, e a graça e a paz do Senhor Jesus, esteja contigo, meu irmão. Um abraço especial também, gente, para a Tatiana e o Val, o esposo dela, lá em Salvador, Teraldo Cartuso, em Salvador, um abraço também, o, o Rodrigo Nogueira, né? Lá de Lauro de Freitas, ele aqui é do canal aí, é rota do Nordeste, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, tá? Mais Freitas, ó. Ó, o cara juntou no frango, fez até borracha. Tu é doido. É, gente, a brisa está pesada hoje aqui, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, deve ser, sei lá, denúncia, né? Deve ser, alguma coisa está acontecendo. Então, eu quero, tá vendo como é que é bom andar distante, manter a distância, e juntou no freio ali, que a borracha fedeu, está fedendo até agora, ó. Mas a minha distância aqui estava tranquila, velocidade tranquila, né? Eu vou conseguir parar tranquila, parar nada, diminuir bastante, né? Tranquilo, tranquilo. Por isso que a gente tem que estar sempre aceso, né? Por isso que tem que estar descansado, né? A pessoa cansada, o cérebro dele não consegue concentrar muito, não. Quando o velho já está em cima, assusta. Assusta qualquer coisa, né? E por isso que a gente tem que manter essa distância, ó. Pisou no freio lá, dá tempo para você estar ligado, né? Dá tempo para você acionar o seu aqui. E a gente gasta oito segundos, gente, oito segundos. Eu vendo ele pisar no freio lá, até a minha mente transmitir para os meus pés, até os meus pés acionar o freio, até o freio acionar os componentes, dá para frear lá em par na roda, é oito segundos, viu? O mais rápido que a gente seja aqui, leva oito segundos. Então, esse oito segundos pode, pode não valer nada, né? É muito pouco, tá? É muito rápida a velocidade, né? Muito rápida. Então, eu quero aí abraçar todos vocês aí que estão aí me assistindo. Por favor, deixe o like, tá? Por favor, deixe o comentário. E se inscreva, tá? Quem não é inscrito. Por quê, gente? Porque eu estou olhando aí, de acordo com a quantidade de visualizações e a quantidade de like, a gente sabe que as pessoas estão assistindo o vídeo, estão entrando no canal, mas não está inscrito. Aliás, não está deixando o like, o joinha, tá? Então, por favor, né? Vamos aí deixar o like primeiro, depois você é... deixa, deixa o comentário, Depois você deixa o comentário, tá bom? Eu conto com vocês, por quê, gente? Porque tudo é contabilizado pelo youtuber, tá? Tudo é contabilizado. Então, as visualizações é contabilizado, os likes é contabilizado, né? Cada mil visualizações vale um dólar, né? Parece. É mais ou menos assim, tá? Então, enquanto mais visualizações, enquanto mais likes, melhor é pra gente, tá bom? Isso aí vai nos ajudar o canal aí a manter, né? A gente a manter. Apesar que eu mantenho mesmo é com o meu salário, né? Entendeu? Tudo que eu tenho que investir, né? Inclusive, eu estou pensando aqui em comprar um Agropor 11, já pedi até minha filha pra dar uma olhada pra mim. Agropor 11, né? Da mais sofisticada, pra fazer umas imagens mais bonitas pra vocês aí, né? As imagens mais coerentes, né? E descansar aí esse aparelho aqui que já, que um dia vai finalizar, né, gente? Esse aparelho aqui um dia vai cansar, né? Já vai pra quatro anos em outubro. E a trabalhou demais, trabalha de noite, né? É filmando assim, ó, e de noite que trabalha. E a noite também ele tá recebendo mensagem, eu tô mandando mensagem, tô respondendo as mensagens do YouTube, tô respondendo mensagem do Zap, e no Instagram e muita coisinha pra resolver, né? Então ele cansa também, e aí eu vou comprar uma Agropor, Agropor 11, né? O último lançamento, pra ficar mais caprichada as imagens, Acabar com essa balançação aí, a tremedeira, porque a Agropor disse que tem um jeito lá que ela, por mais que treme, ela não pega, né? Tem um controle aí, né? Eu não entendo muito bem, não, mas eu vou passar a entender, né? Que eu tenho que buscar entendimento e conhecimento também usar a máquina, né? Em nome de Jesus, eu não vou conseguir. Ai, que fila de caminhão, gente, olha. BS-116 é assim, ó. Cheio de fila, ó lá de cima, lá pra você ver, ó. Desse jeito. Ó, o outro querendo ir passar na faixa contínua, subida dessa, que uma pila dessa. Ele nem é doido, né? Ele nem é doido. Ele é maluco, né? Não pode fazer isso não, tá doido. E a praia dele, você vê de onde? Novo Horizonte, Novo Horizonte, Novo Horizonte, na Bahia. Novo Horizonte, ele pé de Piau, de Ubatã. Pé de Ubatã, Novo Horizonte. Novo Horizonte, ele pé de Ubatã. Você passa por dentro, ele sai lá em Ubatã. Ubatã, é, 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 da 101, né? Entra lá em cima, lá sai cá, pede Ubatã, hein? Enquanto você vai pra Ubatã, também pra Ubatã e Piau, vindo da 101, você passa no trevo dele, no Novo Horizonte. É Novo Horizonte, na Bahia. Pois é. Tem gente que é muito afavorada, né? Não sabe esperar aqui atrás. Ó, vai não, gente. Ô, meu Deus do céu. Ele tá colocando o bico lá, daqui a pouco o caminhão da Nilo Alenhada, lá em massa, ele todo. Enfio o bico na faixa, ele não tem visão, lá na frente. Faixa contínua, e ele colocando o bico. Nem se a faixa fosse pontilhada, ele tinha que manter mais distância lá, pra ele conseguir ver lá na frente. Ó, aqui eu vejo lá na frente, porque eu tenho mais distância, tá vendo? Principalmente o caminhão alto na frente, lá na frente dele. Caminhão mais alto que ele, então, tem que manter distância. aqui, essa distância aqui, eu consigo ver lá, ó. É só entortar o pescoço um pouquinho, aqui eu consigo ver lá embaixo. Mas ele, do jeito que ele tá ali, não consegue não, ele tem que sair lá na faixa. E ele saindo lá na faixa, vem um de lá pra cá, pega ele, porque o cara não vai ver ele. Quando vê, ele tá em cima. Mas é isso mesmo. Mas é... Eu quero... O Adriano, do Rio de Janeiro, um abraço especial pra Adriano. O... O Giovanni, né? E seu filho Gabriel, a esposa Cleide, lá em Maresia, São Sebastião, litoral de São Paulo, um abraço especial pra ele. O Cláudio Pittencourt, um abraço, viu Cláudio? Deus abençoe você, meu irmão. O... O Joelso de Oliveira, um abraço especial pro Joelso também. O Severino, lá de Ubatuba, né? Um abraço especial pro Severino, lá em São Paulo. Um abraço especial pra ele. Ele que é amigo aí do Manelzinho, e manda um abraço pro Manelzinho, pro Júlio João Ribeiro, né? Que é pai do Manelzinho, né? O Tunico, irmão dele. Deus abençoe a todos aí, viu? O Evaldo Benício, Macedo, Evaldo Benício, um abraço especial pra você, viu, meu querido? Deus abençoe você, viu? Chega lá, vou olhar o negócio da camisa amanhã, tá? Vou mandar pra você a camisa, viu? Evaldo Benício, lá em São Paulo. O Marinho Pinheiro Neves também. Ô Marinho, um abraço, viu? O Marinho tá sempre junto comigo aí, todos os vídeos que eu ponho, ele vai tá sempre junto comigo aí, tá? Marinho, Marinho Pinheiro, a dona Maria Pedrosa, lá de Petrolina, né? Ela é tia do Evaldo Benício, e ela tem 93 anos. O filho dela também se inscreveu no meu canal essa semana. Um abraço especial aí pro filho dela, o Manuel, né? E pra toda a família, né? Lá em Petrolina, a família toda, né? Porque todos lá, estão agora me seguindo lá, e eu deixo meu abraço, e a paz do Senhor Jesus, para a nossa irmã aí, a dona Maria. A dona Maria Pedrosa, né? Que Deus abençoe ela, que a graça de Deus esteja com ela aí, em nome de Jesus, tá bom? Tem hora que a gente ir no trânsito, tem que parar mesmo, mudar, né? Concentrar mais, porque trânsito é trânsito, né? Muito perigoso, então a gente tem que ficar sempre ligado, né? Tá vendo? A fila que diminui, que para, né? O Adilson Nunes também, um abraço especial pra ele. O Johnny do Bar, lá de Irará, mas ele mora em São Paulo, ele é Irará na Bahia, mas ele mora em São Paulo. Um abraço, Johnny, um abraço aí, que Deus abençoe você, meu irmão. O Nilson Soinho, de Barueri também, São Paulo, um abraço. O Isaac Bispo, lá de Lauro de Freita, um abraço especial pra ele. O Valmi Soares, de Tremendal, mas mora lá em Moá, São Paulo. Um abraço especial aí pro Maurício, pro Valmi Soares, né? O São Antônio Nunes, de Taubaté. Ô, São Antônio, um abraço aí, viu? Você esteve lá no velório do nosso amigo Ismar, né? Você mora em Taubaté, pertinho dele aí, né? Antônio Nunes aí é o... São Antônio Nunes aí é o... é o borracheiro. Ele não gosta que chame de borracheiro, não, viu, gente? Será que tem mais? Mais brites? Ele não gosta que chame de borracheiro, não, tá? Ele... só fica pra nós aqui, viu? é uma coisa que... Ah, não. Caminhão que... é como você, né? Isso aí, ó, bicho, segurança. Estourou, foi tudo ali os pneus, parece, lá. A minha tombada. Então, gente, eu quero continuar aqui o... o Cícero Valentim também de Taubaté, o Cícero também mora lá. Ah, o Cícero hoje mandou uma mensagem pra mim no zap aí, falando da morte do Ismar, né? Aí já... os meninos já tinham me comunicado ontem à noite, tá? Muito obrigado, viu, seu Cícero? Deus abençoe o senhor, viu? O... Cândido, né? E o Rosanino do Rio de Janeiro, um abraço especial pra ele também. O Ademir, lá de Alagoas, mas mora lá em Sorocaba, né? Um abraço especial pra ele, o Ademir, o Francisco. O Eudes, gente, ele é cunhado do Ronaldo Serafim, lá de São Sebastião. Um abraço especial aí pro Eudes, toda a sua família, tá? que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Falou, Eudes? O José Hernandes, Barueri, São Paulo, um abraço especial. O João Izélia, né, gente? As Aventuras de João Izélia, o canal de João Izélia, um abraço especial aí. Valdeci, lá em Guarapari, lá em Guarapari, um abraço especial Valdeci, meu irmão querido, em Cristo, um abraço, viu? A Joelma, conselheiro de lá, de Santo Estevão, amiga da Mari, né? Um abraço especial pra ela, pra toda a sua família. O Edilson, né? Ele é de terapia, mora em São Paulo, mas ele é de Santo Estevão. Um abraço especial aí, viu, Edilson? O irmão Antônio, também de Santo Estevão, né? São vários amores, né, gente? Só que ele mora lá em Cotia, né? Que Deus abençoa ele também, a Dona Enis, esposa dele, tá? O Valdeonor, lá de Mata Verde, mas ele mora em São Paulo, os pais dele moram lá em Mata Verde. Um abraço especial pro Valdeonor, e um abraço especial pra toda a família dele lá, né? Os pais, as famílias dele que moram lá em Mata Verde, um abraço especial pra ele, viu? O Francisco de Assis Silva, né? Mora lá em Osasco, São Paulo. Ele é, ele, o seu filho, João Paulo, e a esposa, Adriana. Um abraço especial pra essa família maravilhosa, que Deus abençoa cada um de vocês, viu, gente? O Francisco Alderito, do Ceará, mas mora lá em Ribeirão, em Pires. Um abraço especial, São Paulo, viu? O Edilson Oliveira, São Paulo. E falar em Edilson Oliveira, gente, o Edilson também, lá de Taboão da Serra, mas ele é daqui do Bado Jostra. Um abraço especial pra ele também, tá? Ele, toda a sua família, né? O Raimundo Donato, um abraço especial, pra ele, lá no, o Raimundo Donato, lá de, de Vaz, em Alegre, no Ceará. Um abraço especial pra ele, mas ele mora em São Mateus, São Paulo. Um abraço especial pra ele, pra filha dele, né? A Joyce, Joyce Santos, né? A Kenia Salles de Varginha, um abraço especial pra Kenia Salles de Varginha e toda a sua família, que Deus abençoe ela também, viu? Ela tá sempre junto comigo aí, a Kenia, né? O meu amigo aí, o Alonso, né? Mecânico da Catedral Turismo. Ô Alonso, um abraço, viu? Deixa o meu alô e o meu abraço, e pra todos os chofés aí da Catedral Turismo. Então, sempre cruzando com eles na estrada aí, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tamo juntos, viu? Ô Alonso, compartilha aí os meus vídeos aí, com seus amigos aí da Catedral, fala com eles que eu já fui motorista também, da Gontígio, cinco anos, da antiga São Geraldo, mais seis anos, aí depois que eu voltei pro caminhão, fui pra carreta, voltei pro caminhão, e hoje tô no caminhão de novo. Um abraço especial pra todos vocês aí, viu? O Isaías, né, de Jacareí, a esposa dele é Cleonice, um abraço especial aí, o Sodido, né, pai do Joe, lá em Jacareí também, que tem uma padaria lá, um abraço especial, essa família maravilhosa, que eu tive a graça de conhecê-los, né, mês retrasado, parece, né? Nós fizemos até um vídeo, um pequeno vídeo, Deus abençoe vocês, viu, Sodido? O senhor e o Joe, toda a sua família aí, em Jacareí, tá? O Hércules Augusto, de Mogi Mirim, um abraço especial pro Hércules Augusto, de Mogi Mirim, que a graça de Deus esteja contigo também, viu, meu irmão? O Edinaldo Santos, de Almeida, né, um abraço especial pro Edinaldo Santos, de Almeida, o Luiz Almeida, ele é de Rafael Jambeiro, né, um abraço especial pra ele, e ele mandou um abraço aí para os irmãos, né, o Zé Newton, né, e o Marcelo, são motoristas da Águia Branca, um abraço, alô você, alô você, o Flávio Santo, de Santo André, São Paulo, um abraço, Flávio Santo, Flávio de Santo André, São Paulo, um abraço especial pra ele, o Eduardo Costa, da Paraíba, Edivaldo Costa, da Paraíba também, mora em São Paulo, um abraço, a Heloísa, né, de Juru, na Paraíba, mas mora lá em Sorocaba, São Paulo, viu gente, um abraço especial pra aí, pra, a Heloísa, o José, né, São José, lá de Artoga, no Paraná, um abraço especial, Luiz de Manaus, um abraço, Luiz Henrique, em Alencar, de Manuel Venturino, um abraço especial pra ele, e quero deixar o meu abraço também, gente, para o Ademi, ele é, ele é de Alagoinhos, mas mora em São Paulo, um abraço especial pra Ademi, o, um abraço especial também, para o, o Ademi, lá de Paraná também, tem o Ademi de lá também, tem o de Sorocaba, né, o, de Sorocaba, tem vários Ademi, né, gente, eu embolo tudo aí, mas é um abraço pra todos vocês aí, e, todos, nos tornamos uma só família, nesse canal aqui, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, viu, e vocês vão observando aí a estrada, como é que tá aqui hoje, né, tem muita brite da Polícia Federal, e a estrada tá lotada, né, tem fila pra lá, fila pra cá, então, nós estamos aí, estamos aí, levando a vida, e, e a presença de Deus, nos guiando aí, pelo caminho da salvação, né, o Hélio Novaes, né, de Piau, mas mora lá em Santana, em Santo Amaro, um abraço especial, viu, Deus abençoe você, viu, Hélio, o Raimundo de Belo Jardim, lá no Pernambuco, mas mora lá em Sapopemba, mas agora diz que ele tá morando em Santo André, né, mudou de lá, um abraço especial pra ele também, o Juarez Almeida, né, ele é de Tiro Sul, mas mora lá no Rio de Janeiro, manda um abraço especial pra tua esposa, a dona Neuza, um abraço, viu, o Duval da Copaz, o Espírito do Teocotone, o Agenilto Costa, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, Deus abençoe a Ivonete, que é cunhada dele, né, o Rubens Soares da Silva também, um abraço especial, lá de Camaragibe, Pernambuco, um abraço, Laércio Júnior, um abraço, viu, Laércio, a Laureci Matos, a Laureci Matos, acho que ela mora no Rio, ou no São Paulo, mas ela é da Joaílma, né, né, a Laureci, a Laureci me segue aí, muitos anos, viu, um abraço especial pra Laureci aí, que Deus abençoe ela, o, o Almir, irmão do Juarez também, um abraço especial pra Almir, lá no Rio de Janeiro, né, e a esposa Regina, um abraço especial também, para o Betinho lá de Itaubim, o papai amigo dele, todos aí de Itaubim, um abraço especial, viu gente, que Deus abençoe cada um de vocês aí, e nós estamos juntos, viu, o Joaquim Sabino, ele morava lá em, lá nos Moraes, ali depois de Pontos Volantes, mas agora mora na Paraíba, um abraço, ele é motorista aposentado da Esquim, um abraço especial aí, que Deus abençoe também, o Armando de Souza, né, de Lagoa do Boi, lá em Araci, um abraço especial pra ele, e um abraço especial pra toda a família aí, no Lagoa do Boi aí em Araci, tá, o Eliel Ferreira, ele é de Pernambuco, mas mora lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, um abraço especial também, o Aldo José de São Paulo, o Aldo José tá sempre junto comigo, muito obrigado meu amigo, muito obrigado meu querido, o Domício, né, lá de Santana e Ipanema, Domício Pinto, Santana e Ipanema, Domício, eu vou colocando o vídeo, daí é porque ele tá aí, junto comigo, né, o Carlos Dantas, e a Luciane Dantas, lá de Aracaju, esse casal maravilhoso, que faz parte da minha família, faz parte de toda a minha família, né, um abraço especial pra ele, e que Deus abençoe ele, Deus abençoe toda a sua família, no nome de Jesus também, nós estamos juntos aí, viu, o Alistair, um abraço, o Arilane, o José Filtz, o João Matias do Rio de Janeiro, vou lembrando aí o nome, eu vou falando desinvestado, viu gente, porque, é o nome que eu lembro, né, o meu irmão, Antônio lá de Maricá, no Rio de Janeiro, alô você, alô você, você alô, né, como ele fala, um abraço especial pra ele também, né, e tem mais, vamos lá, se eu consigo lembrar, né, o Arilane, né, eu já falei, José Filtz, o São Maurílio, né, o Sandro Figueiredo de BH, alô você, um abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo, viu meu amigo, Sandro Figueiredo de BH, um abraço especial pro Sandro Figueiredo, um abraço especial pro Fabrício, né, também em BH, um abraço especial também para o, a Maurício, lá de Ribeirão das Neves, um abraço aí, viu Maurício, ele que tem dois filhos que trabalham na tabla, tá sempre junto com a gente, que Deus abençoe o Maurício, toda a sua família, o, o Edson de BH também, ô Edson, um abraço, viu meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, Giovanni, ô Giovanni, um abraço, passando aqui agora um trevo de, de Belo Campo, viu gente, onde vai pra Belo Campo, onde vai pra Tremendal, Tremendal, onde vai pra Cordeiros, Candeúba, e etc, Ipirá, né, que Deus abençoe a todos vocês aqui, em nome de Jesus, aí tá o posto aí, Tabuleiro da Bahia, da Baiana, Tabuleiro da Baiana, a esquerda, deixar o meu carinho aí, pela BR-116, vocês que gostam da BR-116 aí, gente, deixa, deixa aí, aí, Candice Salles, 48, divisa alex 74, daqui até divisa alex 74 quilômetros, deixa aí os seus likes, viu gente, deixa aí os seus comentários, deixa o seu like aí, tá, BR-116 hoje, tá meia, tá meia pesada, viu, uma filha pra trás aí, tá uma filha pra frente, e aí, olha lá, e aí nós vamos seguindo aí, a risca, né, é muito caminhão, né, então nós vamos aí, seguindo a vida, em Cristo Jesus, eu, o que a gente é, Jesus, ele veio, tem um medo, gente, o cara anda colado no fundo aqui atrás, ó, molhado ainda a pista, não para não, tem um medo, nossa, pisa no freio aqui, a gente fica com medo lá atrás, tá, eu tô distante aqui, mas ele tá colado lá, isso aí que deixa a gente preocupado, entendeu, a conversa, tô falando aqui com vocês, mas tô ligado lá atrás, preocupado, o cara tá muito colado, já era pra ter mantido distância, já não mantém não, ele faz medo da gente, e se freia aqui, ele bate lá, empurra a gente, na trazeira do outro, né, por mais que você tá distante, mas, né, empurra, a força, a pressão da velocidade é muita, viu gente, os gente tem que prestar muita atenção, concentrar muito no trânsito, né, a chuvinha fina tá aí, a chuvinha fina tá aí, gente, tem tanta gente com câncer, né, nossa, meu Deus, todo dia eu recebo aqui, olha Geraldo, me ajuda em oração, que descobriu um câncer nisso, descobriu um câncer naquilo, aí ó, tem um medo da análise, não tem ele empurrar, viu gente, nossa, Deus, até saí fora aqui um pouquinho, com medo dele me empurrar ali, ele tá colado no fundo, o cara não se toca, né, eu peguei o alerta pra ele, mas ele não se toca, tu é doido, eu tô preocupado, a filha começou a parar ali, eu saí pra lá um pouquinho, porque, e ele tá em cima, ele já ia pareando comigo ali também, dá uma olhada, vista, graças a Deus que ele passou, aí vazio ainda, mas é perigoso ainda, isso aí, pra dar um L vazio, é daqui pra ali, é só pisar no freio, mais um pouquinho ali, juntar no alicate ali, do freio da carreta, ele faz o L na hora, vazio, o risco é mais, mais, mais elevado, carregado, não pesado, ele vai te dar o L, ele vai respeitar o freio, né, mas vazio da L à toa, fácil, 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 apressado demais, outro aqui atrás, aqui, vinha pareado, ele voltou, não sei nem porquê, a carreta vem lá, ele entra, é bom, é deixar registrando aí, pra vocês verem aí, como que o trânsito é perigoso, quando vocês forem viajar, guardem isso na mente de vocês, tá gente, manter distância, ficar atento lá atrás, porque se o outro montar lá atrás, também prensa você na trânsito, o outro mata, já vi isso aí, um colega meu matou, um cara da Kombi, lá em Belo Horizonte, uma vez por causa disso, ele acabou o freio, ali perto do, do viaduto do Padre Ostaque, em Belo Horizonte, acabou o freio, aí foi batendo um carro, bate em outro, bate em outro, aí sobrou uma Kombi na frente dele, a filha parou, ele não deu conta de parar, carregada de cerâmica, lá de São Paulo, uma caminhão velho também, freio tudo a óleo, não era ar nem nada, e aí rapaz, ele encheu a trânsito da Kombi, imprensou a Kombi na trânsito da caçamba, eu cheguei na hora lá, aí matou o cara, nossa, imprensou o cara da Kombi, o cara da Kombi estava parado, na trânsito da caçamba, bateu, empurrou ele na caçamba, e matou ele, por isso que, já tem experiência, a gente fica preocupado por isso, tá bom gente? então as vezes, eu estou falando aqui, aí eu corto a minha fala, porque eu tenho que concentrar mais, naquilo que está acontecendo, na minha retaguarda, é mesmo? Manda fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo, e adeus Israel, manda fogo do céu, tem mais esse altar, mostra pra esse povo, e adeus Israel, foi no tempo de Elias, a gente veio desafiar lá, e aí ele fez a oração dele, Deus mandou o povo do céu, queimou o holocausto, queimou tudo, aí os profetas de Baal, os profetas de Azera, foram obrigados a, cair com a cara no pó, deitar a cara no pó, e confessar, que só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, aí gente, não fui por isso, por isso que eu não fui, olha lá, olha, olha a embolada lá, tá vendo, aí a outra aí, por isso que eu não fui, mantive aqui, por isso que é perigoso aí gente, não foi nada, tem que manter, tem que ter maldade, tem que ter calma, tem que ter paciência, no que tá fazendo, né, deixa essa câmera, registrando para vocês aí, para, gente, vocês deixam comentar aí, tá, eu fiz, meus irmãos, eu fiz uma, homenagenzinha pequena, com esse hino, que eu estava cantando aqui agora, ao Esmar, eu vinha lá, antes de Anagena, descer na Serra, de lá para cá, aí, me deu o coração, assim, o dia todo, lembrando, né, pensando, lembrando, né, e, a gente não esquece, né, nem esquece fácil, principalmente hoje, né, que eu estava hoje, e aí, eu, comecei a ouvir o hino, comecei a louvar a Deus, ouvindo o hino, e gravando, né, descendo a Serra, eu ia gravar a Serra, caladinho, somente, como sempre, falar das maravilhas de Deus, mas, porém, me deu vontade de louvar a Deus, aí, eu, coloquei o hino, comecei a louvar a Deus também, e, e, e aí, eu fiz uma pequena, homenagem para ele, para ficar registrado aí, neste canal, né, vocês que vão assistir aí, por favor, deixe um comentário, tá, por favor, se gostou, não gostou, por favor, deixe um comentário, por favor, deixe o like, né, para mim, tá, deixa lá sua curtida, deixa lá sua, seu comentário, para que nós possamos aí, caminhar juntos, em nome de Jesus, porque aqui nós somos uma família, você não é só um seguidor, você não é só um, simplesmente uma pessoa, que está do lado de lá, e que segue, não, nós somos uma família, se você estiver com dificuldade, passa dificuldade para a gente, que a gente vai estar, sempre ajudando em oração, ajudando em todas as áreas aí, para que Deus possa nos unir, cada vez mais, no poder que há, no Espírito Santo de Deus, tá, porque a união, no Espírito Santo, é que faz a força, eu sempre uso uma frase, que quando, Deus me deu essa frase, gente, quando eu abri esse canal, quando eu abri esse canal, que estava lá no início, é, que estava cheio de buraco, a Divisa Alegre aí, na frente aí, né, estava cheio de buraco, mas buraco mesmo, acabou a pista toda, e a chuva caindo, enchente para lá, enchente para cá, foi em 2019, né, 2019, outubro de 2019, estava feia a chuva, gente, e a Covid também, matando, aquela coisa toda, e a chuva arrasando tudo, e aí eu comecei a mostrar a estrada, os buracos, gente, vocês que vão viajar de São Paulo, para o Nordeste, cuidado, olha aí, como é que está a estrada, comecei a mostrar a estrada, para todo o Brasil, para todo mundo, né, e aí o canal cresceu muito, naquela época, porque muita gente, começou a me procurar, e, e aí, esse canal, Deus me deu uma frase, olha, juntos somos mais fortes, assim, somos mais fortes, juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, né, juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, então essa frase, ela vem no meu coração, e ficou, até copiei, era para as camisas, né, que as camisas que eu tenho, inclusive, gente, falar em camisa, eu vou despachar agora, duas camisas, para o meu amigo, Benício, né, Benício, lá em São Paulo, vou despachar duas camisas, para ele, e vou fazer aí, umas camisas agora, no mês de outubro, tá gente, setembro, outubro, né, que é um investimento alto, né, a gente tem que pagar, metade, metade, quando pega, então quer dizer, tem que falar, cinco, seis mil, aí eu tenho que pagar metade, e a metade, quando for pegada aí, trinta dias, então é muito pesado, pra gente, muito pesado, tá, muito pesado mesmo, porque eu não sou empresário, eu não tenho, essa estrutura não, né, mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer aí, tentar não, eu vou fazer em nome de Jesus, com a permissão de Deus, né gente, eu confio no Deus, que é todo poderoso, né, eu vou fazer as camisas, e vou colocar aí no canal, né, anunciar aí no canal, pra vocês adquirirem a camisa aí, andar todo bonito aí, com a camisa viajando, falou você, você vai ver que vai ficar bonito, gente, vai ficar bonito, a louca, né, a louca ficou muito bonita, eu gostei demais, vou continuar com a mesma louca, né, pra não sair fora, vou continuar com a mesma louca, tá muito bonito, eu vou fazer feminina, e agora, gente, eu vou fazer maior, né, é, 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 a catedral, a catedral aí, olha lá, catedral, ó, parceiro nosso aí, ó, catedral, um abraço especial pra todos aí, da catedral, pro mecânico lá, o Alonso, mecânico deles, né, e Deus abençoe eles aí, em nome de Jesus, viu, vai um abraço aí, viu gente, da catedral, da catedral, turismo, um abraço especial aí, diretamente pro canal, Viajando com Alô Você, você deixa aí o meu like, deixa o like pra mim, é, compartilha os vídeos, viu gente, na catedral aí, ó, com seus, com seus clientes, com seus amigos, pra que nós possamos, pra esse canal crescer aí, tá, e aí vocês também vão crescer, junto com a gente, porque nós estamos juntos, aqui nós somos unidos, viu, não tem negócio de ficar, separação não, porque nós somos unidos, porque unidos gente, nós somos mais fortes, em Cristo Jesus, por quê? Porque só em Jesus Cristo, nós somos, nós conseguimos aí, né, a veracidade da vida, é, de viver bem, viver em paz, viver no amor que Cristo nos ensinou, né, ele nos amou tanto, que subiu na cruz do Calvário, entregou sua vida por mim, por você, ele nos amou tanto, ele nos amou tanto, que ele, abriu mão da sua vida, por mim, por você, agora, basta crermos, basta crermos nele, que ele, que ele fará maravilha nas nossas vidas, e enquanto isso, nós aguardamos a vinda dele, para nos levar para ele mesmo, como ele disse lá, em João 14, né, para morarmos com ele, para a eternidade, isso é a diferença, então meus irmãos, aqui agora é o, o pedágio, né, o pedágio, o pedágio do Veredinha, né, nós passamos o Veredinha, e agora, agora aqui o pedágio, o pedágio do Veredinha, nós estamos aqui, passando pelo pedágio, da BR-116, aqui em Veredinha, tá, e, aqui é o último pedágio, da BR-116, para quem está vindo, do norte para o sul, tá, para quem está saindo, da Bahia, né, para Minas, esse aqui é o último pedágio, tá, gente, o último pedágio, e aí você vai ter pedágio, agora depois de Baladares, né, que eu ainda não passei lá, viu gente, me duplicaram lá, até na divisa do Rio, né, então, eles duplicaram, fizeram pedágio, eu não passei lá ainda, porque eu rodo mais, é para cá, é muito raro eu ir para lá, é até bom, eu não gosto de ir rodar para lá, não, a verdade é essa, tá, o meu forte é para cá, eu amo esse lugar aqui, nossa, você está muito, eu gosto mesmo, eu gosto de rodar na BR-116, eu gosto de rodar para Bahia, Aracaju, é o meu forte, o meu forte, tá, com todo o sofrimento das entregas aí, eu ainda gosto, é o meu forte, tá, o tempo está brusco, gente, o tempo está fechado, para chover, tá, por isso a imagem aí vai ficar bem fechada, né, mas vocês vão entendendo aí, que é o tempo, né, é o tempo, tá bom, olha aí para você ver, é o tempo que está escuro mesmo, para chover, está escuro para, e é isso aí, eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o meu genro, né, o Kessler, esposo da minha filha, o meu genro, esposo da minha filha, vai fazer aniversário amanhã, para quarta-feira, olha, amanhã vai ter bolo, ai, vai ter bolo, parabéns, viu, Kessler, parabéns para você, meu querido, que Deus abençoe você, e que essa data repita por muitos, muitos anos na tua vida, meu irmão, tá, que a graça de Deus enche o seu coração, o anjo do coração da minha filha, como está cheio, né, está sempre cheio da presença de Deus, isso é maravilhoso, isso me alegra, isso me alegra muitíssimo, tá, porque a graça, a alegria do Senhor, é a nossa força, olha, se Deus está alegre conosco, nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos nele, parabéns pelo seu aniversário amanhã, que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, o teu pai, meu irmão Toninho, oi irmão Toninho, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, a irmã Eliane também, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, minha irmã, e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, principalmente da minha filha também, a Samila, Samila, Deus te abençoe, filha, eu te amo muito em Cristo Jesus, e amo todos vocês, tá, em nome de Jesus, e que a graça de Deus nunca se aparta, no coração de cada um de vocês aí, para que nós possamos continuar, continuar sendo, uma família em Cristo Jesus, amém, abraço especial aí, e quero deixar também antecipadamente, gente, antecipadamente, porque na sexta-feira, a minha queridíssima e amada esposa, ela também vai completar, mais um aninho de vida, aleluia, dia primeiro de setembro, ela vai completar, mais um aninho de vida, eu oro a Deus todos os dias por ela, mas agora essa oração é diferenciada, para que Deus possa multiplicar essa data, por muitos e muitos anos na vida dela, e que nós possamos, sejamos felizes, como nós somos, gente, nós somos, e dia 21 de setembro, nós completamos 39 anos de casado, aleluia, 39 anos de casados, em dia 21 de setembro, então nós comemoramos duas datas, duas datas maravilhosas, nas nossas vidas, dia primeiro, aniversário dela, Deus vai conceder mais um ano de vida para ela, e eu espero em Deus, que essa data se repita por muitos e muitos anos, para que nós possamos viver muito ainda, junto, para nós passearmos ainda, que nós não tivemos chance, porque nosso trabalho aqui é muito cerrado, 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 e também a outra data maravilhosa, dia 21 de setembro, que 20 dias depois, nós fazemos, e completamos juntos, essa caminhada junto, o nosso matrimônio, 39 anos de casados, eu peço a Deus que abençoe a minha vida, abençoe a vida dela, abençoe a vida de toda a minha família, todos os meus filhos, todos os meus netos, de todos que fazem parte da minha vida, vocês também, que hoje fazem parte dessa família no canal, que Deus abençoe a todos vocês também, nós estamos juntos, viu, que a minha vitória, é a vitória de vocês, e a vitória de vocês, é a minha vitória, então a alegria do Senhor, é a nossa força, aleluia, glorificado seja o Senhor Deus, todo poderoso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pai, obrigado Jesus, por essa oportunidade, que o Senhor tem dado, das pessoas completarem anos, completam um ano, daí a pouco vem mais outro ano, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida do César, meu gênero, abençoe a vida dele, abençoe a vida da minha filha, que está do lado dele, os dois que se tornaram um, Cristo Jesus, abençoe os pais, abençoe toda a família, e que essa data de amanhã, ela seja, cheia da tua presença, na vida deles, porque nós, servimos ao Senhor, eu e minha casa, servimos ao Senhor, para a glória de Deus, então eu quero pedir ao Senhor, e clamar o Senhor, maravilhosamente, com o meu coração, cheio de alegria, peço o Senhor, abençoe a vida da minha esposa também, abençoe a vida dela, abençoe essa data, do dia 1º de setembro, que ela vai completar, mais um ano, que o Senhor, está dando para ela, renascer novamente, para que ela possa nascer novamente, espiritualmente falando, em Cristo Jesus, porque ela já é serva do Senhor, mas todos os dias, nós nascemos em Cristo Jesus, todos os dias, nós nos renovamos em Cristo, e assim pai, eu coloco a vida dela, nas tuas mãos, a saúde dela, nas tuas mãos, eu coloco todo o ser, dela nas tuas mãos, para que o Senhor, possa moldar, a vida dela, espiritualmente, e materialmente falando, em nome de Jesus, e que ela seja feliz, do meu lado, e que eu seja feliz, do lado dela, e que nós sejamos, felizes juntos, ao lado dos nossos filhos, dos nossos amigos, e também aos olhos, dos nossos inimigos, que eles também, sejam abertos, os olhos deles, e que eles desejam, ser como nós somos, amados de Cristo Jesus, eu coloco nas tuas mãos pai, abençoa essa data, do dia 1º, abençoa essa data, do dia 1º, e abençoa todos os dias, das nossas vidas, porque todos os dias, nós somos renovados, em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, para aqueles, que o honram, aqueles que o amam, e aqueles, que o seguem, e aqueles, que o selem, o poder que há no sangue, do Cordeiro, amém, eu quero deixar aqui, meus irmãos, um abraço especial, para vocês, aí aqui a divisa, Cândido Salles, Vitória da Conquista, Vitória da Conquista, daqui para trás, daqui para lá, é Cândido Salles, então, eu estou chegando, próximo a Cândido Salles, e eu vou encerrar, esse vídeo por aqui, para que, para que não fique muito longo, já ficou longo demais, eu comecei a ir lá em Anajé, e já atravessei Conquista, atravessei tudo, estou chegando por aqui, mas aí eu peço a vocês, que vocês não esqueçam, gente, não esqueçam, por favor, nos ajuda assim, dessa forma, deixando o like, tá, conferindo a inscrição, inscrevendo, se não é inscrito, inscreva, mas confere a sua inscrição, o que ela se faz sozinha, né, nos ajuda nessa área aí, e deixando seu comentário, porque tudo é contabilizado, mas tudo, é com muita honra, que eu faço esses vídeos, para vocês, com muita alegria, com muito prazer no coração, porque vocês, faz parte, da minha família, do poder que há, no nome de Jesus, amém, um abraço especial, para vocês, e que Deus, ilumina, o caminho, de cada um de vocês, enquanto nós, aguardamos, a vinda do Senhor Jesus, amém, abraço especial, para todos, e que a graça, e a paz, e tem todos, uma boa tarde, alô você, que está me assistindo, alô você, que está me acompanhando, alô você, que está me seguindo, alô você, Jesus disse assim, aquele que quer se salvar, pegue a sua cruz, nega-se mesmo, primeiro nega-se mesmo, pega a sua cruz, e segue, pós-me, a cruz, gente, é o sofrimento do dia-a-dia, a cruz é essa aí, você perde um amigo hoje, perde outro amanhã, a cruz é um problema que dá na família, é um problema que dá na saúde, então essa é a cruz, mas a finalidade nossa, é alcançar a cruz de Cristo, nós pegamos a nossa cruz, e caminhamos em direção, a cruz de Cristo, foi lá que finalizou, todo o poder da morte, foi lá que finalizou, todo o poder das trevas, e é lá que nós começamos, uma nova vida, lavado e remido, no sangue, do corpo inteiro, amém, um abraço especial, BR-116, aproximando aqui, Cândido Sales, e que Deus, ilumine o caminho, de cada um de vocês, e nos conforte, para que nós possamos, ter uma vida digna, da presença de Deus, amém, um abraço, e fiquem com Deus, e eu agradeço a todos, até o próximo vídeo.